Os caras ganham poder e ficam abusados, sabe? É realmente, tem um cara ali, que ficou com 1 de vida Mas os seus caras de machada realmente chegaram com 0 Cara Fora o que é imperdoável que você perdeu minhas 3 unidades e estava sem vida nenhuma Perdoáveis Você falou que eles estão em Valhalla Qual que é a tua? Não estou entendendo Estou testando O Burjigala ainda não é nosso Acho que eu vou abandonar a Burjigala Acho que eu não quero mais Deixa lá O cara abandona a gente Tem que atacar nesse turn ai Tem que atacar, só tem o barco Isso aqui é guard housing Simbol stones Eu vou colocar Matheus mandou uma piada aqui Do nível que você adora Então eu vou ler pra você Ele perguntou como é que você lê o nome de alguém invisível E que escreve invisível Ixi rapaz Como é que você lê o nome de alguém invisível que escreve invisível Que depois você fica falando dos fantasmas ai Cara Cara não sei como que você lê o nome de alguém invisível que escreve invisível E se o invisible fosse o vizinho Cara o invisible não é meu invisível Rouba a carteira dele Mas é invisível devia E olha a identidade invisível, é tudo invisível Será? Cara se um cara é invisível É óbvio que ele vai estar pelado Eu não quero pegar nele não Eu tô de boa Eu tô de boa de pegar no maluco invisível Pô experiência única Cara não velho Tá errado isso Mas e ai olha e você Do ramo da advocacia Lá vem O que aconteceria em caso de Você tocar alguém invisível Cara Eu não preciso nem responder isso Mas você ta vendo Não existem pessoas Eu não preciso nem gastar muito Eu tenho que trabalhar a imaginação Não cara Eu não vou trabalhar a imaginação nisso Cara Aquele dia eu pensei nisso Agora eu já sei como é que eu vou resolver Cês tão me colocando Cês tão me colocando tipo E se chegar um alienígena E falar com você Sobre isso Não pode acontecer Ah cara eu não vou Absurdo Não vou gastar Discriminando os alienígenas Discriminando os alienígenas Por causa da droga Olha lá Achei uns malucos aqui pra gente Hidar Se eu vender Dereg pra polícia O polícia também vai preso né Preciso de um conselho de advogado O invisible primeiro Se você vender Dereg Sabe o que que eu vou fazer? Vou falar com a tua mãe que você é menor de idade Ele começa por ai Isso aqui é Dereg? Ah cara São coisas ilícitas Zang Imagino Pois é né Ives A verdade é Cê viu né Ives O cara passou a perna né Esse taxa que eu esqueci Olha lá Olha lá Disfarçando Olha lá 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 Eu não estou aqui Com juros Com juros Com juros Com juros Com juros Pra nunca mais me cobrar ao vivo Me cobra na maciota É sempre ao vivo Não precisa falar assim Não vai na maciota Porra cara Então eu ia te cobrar na maciota No meu turno Porra pra você Mas já comentaram antes É Eu to de olho nesse teu chat Teu chat Isso aqui é o meu mal Foi me fazer de vítima Cara, eu não aguento mais esse maluco Não invadir tua cidade ali Você acha que eu aguento? Eu não quero aquela cidade? Se eu soubesse dar pra abandonar Eu já tinha feito Pergunta pro Heli qual o nome do moderador Que tá no chat dele, aí ele vai reparar No teu cadilho Invisible Não entendi Eu tô lerdo, cara, relaxa Eu tô bem lerdo Mais lerdo do que o normal Vou fazer isso daqui agora O maluco é o seu oficiantes de bigode gripado A cara do seu rei O meu rei é o Silvio Santos de bigode gripado É tipo isso mesmo Poderia explicar a piada? Sim Velho Os jutos Tão se lascando aqui Vamos tentar vir pra cá e aproveitar Que eles estão se lascando Ah, não, não vai dar Não vai dar boa, não vai dar boa Volta, volta aí Volta aí Aqui Eu tenho que esperar esse senhor aqui Fazer a arte dele É o mais próximo Tenho 700 de dinheiros Vamos ver o que que é isso aqui Along the bar of our nation Um fazendeiro Da vizinhança Tá bençoado Tá, ignorar O que que ele tá querendo? É, me senti agora com 70 anos Vai dando benção Nossa, o cara mandou benção Pediu benção aqui, velho Boidland É engraçado que aqui tipo Ele não fala qual é a consequência Vamos ignorar a disputa dele É, porque é surpresa Mas os momentos de repente se repete Depois de um tempo você decora Um sim Deixa eu ver se não tem nada Só pra uma Eu só queria dizer que eu estou prestes A calçar a bota da Itália A calçar a bota da Itália? Estou aqui com o pezinho Só o dedãozinho pra dentro Sou eu na bota nesse momento O Raiders Ah não, com barba tem que pedir Eles pensa mesmo Ah, pronto Ah, o que que esse cara Esse cara daqui é um governador Não pode só crescer direitinho Custo mais barato E menos corrupção Tomaremos a Itália Vamos chegar pro Papa e falar Bota na conta do Papa Como você leu o que o Invisible Fala sendo que é invisível Cara, é tão bonito Nossa Nossa Ah, Grombring Ainda bem que eu não me esforcei muito Cara Ainda bem que eu não me esforcei muito Não, Grombring Demorou 10 minutos Mas é porque Tipo, não faz sentido Não faz sentido Ah, a gente tem bloqueado E aí, Gobo Mas ele não está escrevendo Ele não está escrevendo invisível Ele está escrevendo no computador Como é que você leu o que um cachorro escreve no computador E aí, Lubito Beleza? Começou a filosofia aqui Zang Tô vendo Bom dia, Lubito Agora o Invisible Vai me chamar de réu burro de novo Tá, como é que você está aqui Ilyria Ilyria Deixa eu ver aqui a sua situação Lubito, não tenta acompanhar Cara, você chegou agora Nem eu estou acompanhando Cadê? O Grombring está, sei lá Está com sono Ilyria tem dois povoados Incrivelmente incrível Aí você vai tentar matar esse cara aqui Claramente não deu muito certo Estou a pedir benção para o senhor pão de forma Como assim pão de forma? Ah, que fofinho Uhum, está me chamando de gorbo, cabelo Ser forçado a ativar o automod no máximo Para ficar mandando notificação para o Helring Toda vez que alguém escrever algo suspeito Sim Pão de forma é o Magribo? Não é, né? Ah, depende, né? O pão de forma Cara, ele falou pão de forma igual a Helring Explique-se, Gobo Por favor Eu tinha acesso aos trocos com esse cara aqui Não vou poder atacar ele agora Que merda Preciso para ordem Os separatistas não tem mais nada contra vocês Não tem cidade nenhuma, né? Quer paz? Falta seu discurso Não Conte de forma igual gostoso Eita Tomei ele uma cantada agora Obrigado, Lubito Vem no PV Que isso, velho Tatiana, é brincadeira, Tatiana O cara já se responde na hora, né? Alvivas, caramba, desce Você pode moanar Eu não me importo Quanto forte você é Beleza, Fortune Vai lá Que demoníaco Convertar essas de level 2 é impossível Coloca isso aqui pra começar a converter a religião Mais um turno pra eu ter sacerdote Isso aí eu vou mandar lá perto de Roma já Começar a causar Que que tá pegando aqui Estabilidade Diferença religiosa que já tá resolvendo Imigrantes Mais um Estraio 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 Imigrantes Tá, 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 tá Foi boa, Globo Tira isso daqui Coloca uma de ordem pública E... Acho que é isso Quem é você que me adora? Nossa, tem uma facção aqui dessas de ordem que me ama, velho Eu ama você? É, os Lazigs Esse cara me adora demais, velho Pera que não é recíproco Acho que isso aqui pode cheirar por enquanto Porque não tem nada de construção industrial, velho Dá recurso, mas... Meio meh O barquinho Fica pronto o próximo turno aí Show O Gromir falou que dormiu 3 ou 4 horas de ontem pra hoje Refresquem-se É uma ordem, exatamente, Lubito Todo mundo tomando água aí Minha água acabou Então já sabe, né? Morrerei de sede Sim Quero café Nossa, cara Pior que eu... Eu queria um cafezinho agora, hein? Mas se eu tomar café agora eu nunca mais durmo Merda nenhuma Pior que eu não gosto de café não Eu adoro cheiro de café, mas tomar não acho legal não Eu tomo café... Sim, a gente jogou Sky de tarde, Gogo A tarde toda Tomo café sem açúcar e sem leite Voltando do café que eu tomo Se eu tomasse com açúcar eu tava lá Banzang por heresia Deixa ele vir no chat aqui pra você ver Eu falei que eu gosto de cheirar o café, mano? Não problema Cheirar café? Muito coisa de viciado, cara O cara faz o café só pra cheirar e joga fora Muito coisa de viciado Que gosta de cheirar café Mas assim, o cafezinho vai... Pronto Já era o café Mano, apareceu a rebelião da rebelião, né? Socorro Sério? Olha ali, velho Onde? Calma Onde? E o cara não ataca, velho Nossa, Zang Cara, esse cara tá ficando fortíssimo Isso aqui é você chegar lá Bater em todo mundo e abandonar o povoado É isso Só vai, eu confio total em você Porque agora eu tô com uma tropa meio quebrada ali embaixo Mas tem dois exércitos full, tá? Oi? Seus exércitos aqui, ó Dois full Tá, eu tenho dois full Por que que esse tonto não consegue ser daqui? Eu tenho um tonto lá embaixo que ele não sai, cara É que ele tá dentro da hora da cidade Tá, ele não sai por causa disso? É que como voltou a ter guarnição e você tá na hora de fluência Você tem que atacar e recuar Pra conseguir sair daí Ou atacar e destruir Rebelião, revolta, sim E aí, Breno? Por favor, devolver o ar da terra? Não Justo Meu nariz é grande para sugá-lo Infinitamente Já jogou o Dragon's Dog, mas já zerei em live, inclusive, Breno Só vou poder atacar na próxima, Zang Traz outro cara ali Traz outro cara ali Infelizmente Será que eu consigo atacar ele com esses dois? São dois, na verdade Você tá usando o meu peão, por exemplo? Boa Mas ele é uma bosta, tá? Já tô te avisando Será que eu consigo atacar esses dois com esses exércitos aqui, Zang? O que você acha? Tá pequeno Você tem armor piercing agora Tenho, mas eu tenho pouco armor piercing Rolou Tem crossbow, tem machado É Na verdade, eu tenho Celtic Axiband Tem crossbow e tem catapulta, né? Não adianta O cara pode ter armadura do que ele quiser Ele pode ser esmagado Não tem como a pedra Sim Eu só vou... Isso daqui Mas minha opinião tem bastante experiência de vida, Breno Então, bota fé Como que eu faço pra deletar uma construção que eu quero deletar ela, mas ela não deleta Como assim? Você quer tirar ela do povoado? É É, tem que ir demolindo de nível por nível Mas ela já tá nível 1 e eu não consigo deletar mais Construção que é Eu queria destruir o meu jet lá de Rotomagos Ah, mas não tem como destruir porto, porque você é obrigado a ter um porto Nossa, é isso Porque eu não tenho sal ali, tá vendo? Eu tenho recurso de sal, mas eu não tenho bagulho de sal Ah, sim Ah, você pode tirar o negócio de religião, deixar só no povoado grande e construir o sal A construção de religião do povoado grande é sempre mais efetiva Pode ser Caramba, ganhei 2k entre as streams Assumo que alguém perdeu pro SSC Sim, alguém perdeu pro União Soviética Se eu te contar quem perdeu pro União Soviética, eu vou ter que te matar depois Coca, tem quantos por cento de cafeína? Acho que bastante Eu tô tentando Como é que tá a minha religião aqui? Tá crescendo bastante Eu queria tanto conseguir construir aqui, ó Cinco mil e pouco Tá Eu vou tentar bater neles aqui Vamos ver o que que vai dar E olha no que deu Por que que você vai dar a volta? Tonto O cara é inteligente, pô Nossa, não, não, não Coloca no automático Ufa Ainda bem que você tem mais poder do que eu sobre isso E aí, o que acontece com o outro, velho? O outro não conseguiu nem chegar lá nele Ah, não, eu consigo sim Mas aí, sem apoio, né? Ih Ou não Vai, jogo Jogo Jogo, você me enganou? O jogo me enganou muito Fica aí, tô ficando uma ideia com ele Tá, posso parar em cima Eu acho que vai ter que reparar pra poder abandonar essa bosta Tomara que dê pra abandonar direto A saga de entregar o arbo de gala Cara, eu acho que essa cidade aqui vai ficar eternamente contigo Lá em cima eu tô recrutando um monte De catapulto e crossbow que vai descer Aqui em cima eu preciso resolver squalor Sabe o que que é interessante, é que onde era pra eu recrutar Pessoas aqui em boraco e tudo mais não tá recrutando ninguém Tô abandonando hein Boa Agora eles tomam Fazem uma fortificação gigantesca Tornou a guarnição inteira Aham A minha frota aqui também já está nos... Virou uma nação independente E eu não consigo pegar ela tatsächlich e aí e aí o pássaro sabe a primeira já Estou procurando O Zang, você que tem uma visão além do alcance, a capital dos Juts, tem tropa lá? Deixa eu ver Não Será que eu consigo invadir essa tropa só com um exército de crossbowls e catapultas? Que tropa? A minha tropa lá de Lindum Ah, invadir a guarnição deles? Aham A guarnição deles tem 3 lanceiros 2 Nordic Band, que é mais lixo E Nordic Javelin Man, que é de arremesso de lança Mas eles tem pur em um monte de coisa É bem pequena, tá? A guarnição de barco tem 2 melee e uma catapulta Acho que você consegue Agora eu vou recrutar sacerdote Vamos recrutar aqui A Plau A Mildrit Ela vai lá pra Roma, espalhar a palavra de nosso senhor Odin Dá pra pegar mais um? Dá pra pegar mais um Então vamos chamar essa aqui Plau Também vai lá pra Roma, na verdade você vai ficar aqui em Augusta Uma vai pra Roma, outra vai pra Augusta Depois você vai espalhar a palavra lá Aí show de bola Aqui dá pra fazer smith não Que é o mais caro Aqui dá pra fazer em Augusta de Ordem Pública Tá precisando, tira esse aqui de comida Já tá sobrando E confederar nada velho Já peguei bastante território né Agora é focar em bater no Imperial Humano pra pegar dinheiro Que eu preciso desenvolver Tô com um monte de território e pouco desenvolvido Que eu preciso desenvolver Cara tá parecendo aqui que Burdigala tá no teu turn Tá contigo ainda Sim mas é que vai abandonar assim que eu passar meu turn No caso Eu acho que é assim que passar o turn Ou é quando voltar bem sei lá Burdigala é tipo a minha terra prometida cara É tipo Jerusalém do Céu Sei lá cara Não é possível velho Tá bem isso mano Não consigo trocar o momento do meu carinha aqui Aí eu tô falando aqui Ah fica assim mano Eu tô convertendo duas cidades ali das províncias de Augusta Só pra ter guarnição caso os romanos venham de graça Ok 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 Algum comércio novo Não Tem que ver meus comércio Acho que vou tentar fazer paz com os juts agora Net Já consegui pegar o que eu queria de expansão por enquanto Governadorzinho top Espalhe religião É Constantinopla só pra pilhar Matheus Mas tá longe Constantinopla hein Tá bem longe Eu tô com muito Ó não passou Burdigal ainda tá no teu Seu domínio Tchau 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 Olha que talinho Narbon Narbon, aonde? Lá embaixo General Décimos Nasum Eita Olha a cara de mal dele 20 e 20 Vamos conversar aqui rapidinho juntos O cara será com a amizade de novo Acho que por isso que não abandonou Vamos fazer uma amizade aqui A chance é alta Vamos pedir um pagamento Embaixo Modelate Vamos pagar 800 pelo paz Tá bom Aceitei a paz com os juts Agora azedou em time Murdigala Tá no teu nome ainda O cara se ficou a cidade de novo Tô tentando abandonar essa bosta O cara não deixa Socorre Eu tô tentando Não aguento mais Não aguento mais Ele matou um cachorrinho meu Filho da mãe O que dizer desse cara Que agride cachorros ainda Você manda 240 cachorros Em cima dos caras Fica puto Se ele matar os cachorros Teu Não faz sentido Pensando bem Acho que vou ficar com o Burdigala Boa ideia Vamos ficar com essa cidade Já me deu tanto stress Tá agora Aqui eu tô lascado Vamos fazer aqui Uma armadilha Então já vou fazer Uma armadilha Vamos fazer aqui Uma ambush Seu luz aqui Também tá horrível Tá tudo horrível Pra mim Não tava tudo Ficando bom agora Aí voltou tudo Ficar horrível Não Eu uso pra baixo Lugdum aqui Tá tranquilo Ah tá mais 12 Vou fazer o sol ali Lá em cima Qual é que tá o squaler Menos um do sanitation Como é que eu posso fazer Bonecrafter Woodcutter Indics Para que Matheus Ele tá querendo me zoar De alguma forma Eu não sei Ele tá perguntando Pra eu pedir pra você Se você quer pão Não sei Se eu quero pão Ele é muito fã Da música da Xuxa Do quem quer pão Quem quer pão Quem quer pão Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Tá gostosinho A população dele tá com fome Essa população tá passando fome Eu vou ver Provavelmente sim Cara Assim Fome Fome Não tão passando Fome Fome Mas Se você tiver alguma coisa Pra dar de comida Que a gente Assim E a minha Ela é da Augusta Também Mas eu tô fazendo comida Demolei tudo Ninguém come Sem construção Nossa Nossa Velho Pior que eu preciso Fazer comida Aqui também Aqui a sanitation Tá boa Na real Vou tirar Isso Daqui Em Rotomagnus Eu vou fazer comida E vou fazer Bagulho de sal Aqui Clay Beach Celtic Warband Dinheiro Nossa É muito difícil Você decidir O que você vai fazer Em cada cidade Velho As cidades mais afastadas Costumam fazer Economia Onde tá pegando Fogo Recuramento Tá bom Ele tá Esses dois Lá debaixo De alusa Mas o padrão É sempre o mesmo O que eu faço Povoado grande Aquela construção De saneamento E lá Aí vem a De religião E aquela outra De ordem pública Pra balancear As penalidades Aí nos povoados Pequenos Sempre um povoado De fazenda Pelo menos Focado em dar renda Que no meu caso É de pecuária E outro De plantação Aí o poço Pra contratar Com o saneamento De tudo isso E os últimos Fica Seu critério O bagulho é que é louco Saudades Do meu cara de machado Que eu perdi Saudades A vida é tão triste Sem os cara de machado Vem Fute por nós 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 Coloca esse daqui Esse aqui de reposição E aí Levian Estou cuidando da saúde sim Estou tomando água Nossa Eu queria dizer uma coisa Aqui Muito importante Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Zang Pro barquinho dele Opa Uma cidade Próspera ainda Nossa Mas tá lotado Gente Sai Lá vai Muito barco Muito barco né Muito Ó Bracara com ouro Aqui Sim Muito bom Minha sacerdotisa Minha sacerdotisa Hora de passear Vamos passar aqui pelas terras do Gal Tá sim Tá sim Levian Só que eu tenho um problema aqui Eu tô com muito problema nessas construções Cara Tipo Eu não sei ao certo o que colocar em cada lugar Eu tô vendo aqui que a religião minha tá crescendo Na verdade aqui ó A minha religião tá diminuindo E a germanic paganismo que tá crescendo Seja um porquê Saquei o espião agora hein Cuidado hein Olha aí Pai tá de espião Pra sua sorte não posso fazer ações nos seus exércitos Só pelo meme Sim Fazer dinheiro pra controlar a fome Depois eu farei o poço Que tá menos Pô Levi Eu tô tentando primeiro Organizar as cidades Essa região aqui é a região que me dá mais comida né Mais dinheiro no caso Esta região aqui que era pra ser pra recrutar Vai acabar virando de Eu vou refazer ela pra dar dinheiro também Os mercenários que eu tenho Frit nem são tão caros não Os que eu mais tenho mercenário aqui É naquela copa aqui da frota Esses dois aqui Esse aqui é o único que tá pesando mais Que é 300 Que é catapulto Que é barco que eu não consigo recrutar no momento Mas que vale muito a pena Porque dois x eu derruba um barco Basicamente A diferença aqui da religião Assim A religião ela é importante Pra ela não te dar muito Muito debuff aqui na ordem pública E imigrantes pelo que eu entendi né Isso Então aqui ó Se você for ver minha ordem pública Ela tá positiva hoje Porque eu tô com presença militar Né Personagem Presença militar ali Eu tô ganhando 22 Mas olha o tanto de imigrantes 17 de imigrantes E menos 17 de imigrantes Taxas menos 4 Sacro religião menos 3 Então a religião ela vai afetar Tanto a religião A diferença religiosa ali Menos 3 Quanto os imigrantes Lá em cima Menos 17 Entendeu? Vai ficar fazendo com que eu tenha Muita Muita revolta E é isso que eu tô evitando Aqui em cima Eu consegui Eu peguei toda essa Toda a região Junto com o Zang Na verdade é que Ele não me ajudou Mas Eu peguei essas Essas cidades aqui Eu consegui meio que controlar Sim Tem construções que te dão mais religião Por isso que eu tava vendo aqui ó Toro num esta região aqui Eu não sei porque cargas d'água Eu tô tendo Tô perdendo religião E o Zang Que é a Germanic Paganismo Tá ganhando Aonde? Em torno num Peraí Quem tá mexendo de ver agora Que tá tudo Detravado né É Opa Couch Arms Terminou de passar o torneio ali Quem que tá me chamando? Alamãs Eu não sou Não, calma Sceptamia Era que você liberou lá É Qual era o nome da cidade mesmo? Você já falava? Lá em cima na 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 minha da península Da esquerda lá Da da Bélgica Velho eu vou acertar Entrando aqui Os alamãs já estão quebrados já Esquerda da Bélgica Turonum? Isso Deixa eu ver Não consigo ver Pô, eu não tenho nada que dá osmosa de religião Então Teoricamente não deveria estar afetando Então Aqui eu não tô entendendo também A religião Você viu ali que tá aumentando Agora a minha tá aumentando um monte E eu tô perdendo Porque eu fiz esse Esse Serpent Stone aqui Sim, é muito bom Já faz esses Priches também Que o Priches consegue Se ajudar com isso Além de aumentar a ordem pública Da região É, agora eu tô em guerra com ele Livi Agora eu tô em guerra com ele Mas o problema é que os Nossa Você viu que a Nossa Olha a Mediolanum ali A capital dos Ele está aqui Com mais 31 de presença militar De De ordem pública Provavelmente por causa de presença militar, né? Provavelmente Você não abandonou a Bordigala? Eu creio que eu vou abandonar Deve terminar de abandonar Sem que passar pra mim de novo Senhor É, é a saga, né, velho? Agora vai Tá, aqui agora eu vou fazer o bagulho de sal Que eu queria tanto fazer esse sal Comer tudo sem tompeiro Vamos colocar um negócio de trade jets aqui Comida Preciso fazer comida aqui Nessa região Que tá Os Eu vou fazer o bagulho de sal Vamos fazer o bagulho de sal Smith 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 é bom, né? Vou colocar Smith nessa região Pra gente poder Reforçar as nossas Nossas armas Aqui embaixo Ele tem ouro aqui Mas eu acho que esse Essa roda aqui vai Compensar o ouro Quem sabe Ordem pública Fazer um bagulho de comida Aqui também E o de ordem pública Tá Aqui embaixo, velho Ó Os Eu Peguei uma cidade Os juts foram lá e pegaram a outra Eu tô com um pouquinho de medo Dessas tropas aqui, ó Virem atacar Eu acho que eu vou acabar deixando Oi? A do Narbo? É Melhor defesa é o ataque, olha Eu posso ir lá e matar ele Só que Narbo tem quanta defesa Nessa cidade, Narbo? Nada de defesa A defesa é o rapaz que está ali Mas eu não chego lá Cara, eu sou muito influenciável, né, velho? Chega com que tem menos gente E o resto embosca Tipo, mais perto que der Os dois outros embosca Esse aqui é o mais esperto que dá Caralho Eu vou colocar É Não sei porque Eu consigo andar um pouquinho mais Mas o outro ele não tá conseguindo emboscar Já usou tudo Acho que tem um hill aqui pra passar, né? É Vou colocar esse aqui pra emboscar também Passa os três no hill Senão você vai ficar preso no próximo turno também Ah, sim, sim Esse daqui, na verdade Eu posso passar bem mais E esse daqui Eu posso passar Ué, agora deu pra passar um monte Tá chegando O outro tava bloqueando, então Pode ser que sim Pode ser que não Hum Eu quero pegar Esse daqui junto com esse Esse daqui eu não consigo emboscar Esse último aí tá fora da hora do primeiro ali Não tá A gente tava na bordinha Agora tá certo Agora tá Então Eu vou tentar No próximo turno Acho que chegam todos Sem pegar Ó, que Thor Eu tô pensando em pegar ali Eu Tô recrutando bastante coisa aqui, ó Muito arqueiro Essa província aí também Do Aquacistia aí De Narbo É bem boa Qual província? Essa aí Do Narbo Sem tendinho ali Hum E tem uma Uma armada A Viena Aliado meu ali Tá Acho que aqui Já deu 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 End turn Já voltei Vou bem rapidão, pessoal Ok Tá, porra O que aconteceu? Eu tava sendo Deu um barulho aqui Nossa Agora que eu saí de perto Explodiu o negócio, né? Legal Ah, desculpa Boa, jogo Eu falei que esse é meu turno Nossa Vem Ah, caramba Vai no banheiro, vai Já volto, hein É uma Napalm Sim Ah, eu joguei aqui uma Nuke Mais efetivo Vamos ver pra cá você Sacerdotismo continua descendo pra cá Vou ver o que tem ali E você Vem pra cá Minha filha Pode ficar aqui Bem na bordinha Que a gente também já vê O que tá vindo ali Porque eu só preciso Que você fique na minha província Pra espalhar a religião aí Aí, aí Vamos inspirar a população O que ajuda na ordem pública Mas o que tá precisando mais Na ordem pública Que é falta de alimento Que já vai ser resolvido No próximo turno Eu acho Vai dar 30 Que vai dar 16, 31 Olha o todo 61 Vai ficar menos 9 ainda Por que que tá cobrando Tudo isso de dinheiro 20 De alimento quer dizer Ué Só tem negócio Que pega 20 Por que que tá pegando Tudo isso de alimento Entende não Ó, aqui dá pra gente fazer Um negócio de ordem pública, né Pra dar uma força Bem que Faz o poço Melhor Posto show Aí assim que a gente saber O que tá acontecendo Ali nas terras dos humanos A gente fica mais seguro De avançar ali pra cima deles Ahn Areghelia Aqui em cima A ordem pública tá meio ruim Mas depois desse momento A gente conseguir esse aqui Vai dar uma ajuda E assim que está aí Essa incerteza aí E a desolação Que é por causa Da devação que eu fiz lá Afeta todo mundo Uau, isso eu não sabia Devastei um negócio Afeta todas as províncias O que que é? Eu devastei o lugar lá E aparentemente afeta A ordem pública De todas as províncias Menos 4 Por um turno Todas as suas províncias? De todos os lugares do mundo? Aham Tem um negócio aqui Marcando Desolação Menos 4 Como é que tá aqui a região agora? Tá Tudo resdescendo Que a Sustervatiza chegou E a nossa subindo loucamente Bora Espeão Já te mexi Mas você vai vindo pra cá também Esse cara de horda Me saqueando aqui Mas eles estão roubando nada Por enquanto Então não vou nem preocupar com eles Acho que eu vou colocar Esse negócio aqui Da indústria Aí eu vou colocar Ferreira aqui depois Bem na fronteira dos romanos E beleza Acho que É isso Termina de recrutar aqui Com os exércitos Próximo turno Zang tá com uma bomba atômica aqui Você pediu, lembra? Ah, eu queria tacar uma bomba atômica Nos juts Calma Só que eu fiz a academia Dos caras de catapulta Eu errei Vamos passar aqui E aí? Já fiz o checar Eu peguei a água Foi no banheiro Vambora Então pode tomar Quatro minutos de água De todos os resgates De hidratação O cara tá mandando Ver a água lá Nossa, cara Vai morrer Pronto Acabou Agora hidratação Zang Putz Acabou a água O cara mata numa só Véio Zang, lá em Narbo Eu consigo fazer um automático O que você acha? Aonde? Narbo? É Eu acho que pra alguém Queira matar a Romana Você tá fugindo da batalha É sério? Sim Caramba É sério mesmo? É sério isso Então vamos Vamos matar a Romana Se você não confiar Elas vão acertar Eu vou colocar a Catapulta Atacando Bola de Fogo Sou eu Bola de Fogo Tomar cuidado Pra não perder O meu General Passa pra mim O meu General É Não, obrigado Tá aqui Essa coisa Alcança ali Eu não consigo ver Se isso daqui Alcança Você acha que alcança? Alcança, né? Quem? Os soldados O Grosbo? Não A torre deles Alcança? Alcança, né? Ah, segura espaço Que mostra o raio Não Não O range dela Tá aqui Pronto Agora ela encosta Eu vou tentar Atacar fogo Com sorte Dá pra destruir As duas torres Tacar fogo Em boa parte Vai te ajudar Bastante Sim Sim Vai ajudar Bastante Aí eu vou avançando Até chegar Os outros exércitos Pra gente fazer O Xavral Ou iniciar a batalha Eu vou te dar Esse exército Daqui Ó Zwang O que vai vir daqui Tá Só manda O melhor que você mandou A catapulta Que tá na esquerda Que tá na direita A gente vai vir daqui A gente vai vir aqui Ou pra gente vai vir aqui Viar o que você mandou Então você mandou A gente vai vir aqui O inimigo O inimigo vai vir aqui Como eu vou te dar Vamos ver aqui O inimigo vai vir aqui Nosso general, proteja ele! É um combate! A torre do inimigo foi destruída! A torre do inimigo foi destruída! Os caras estão ameaçando que vem e não vem! Eles estão com um projétil, atirando você! Aham! E aí E aí E aí E aí Vixe, a catapulta tava melhor na direita lá, hein? Oi? A catapulta tava melhor na direita Sim Mas o fogo da casa vai se espalhar pra ela ali Vai lá, Levi, boa noite, velho Na verdade, vai lá, Invisible, boa noite Ó o paratiranto, já vai pegar fogo Tá Muito bom A saca da escabularia aqui, ó Uhum Vou pegar aquele arqueiro lá atrás Bom Não, catapulta, o que você tá fazendo, catapulta? O que aconteceu? Esse spike também vai quebrar Esse aqui do meio, né? É Uh, achei que ele pegou bonito E aí, pênulo, beleza? Chegará um dia que chegaremos na batalha Mas esse dia não é hoje Hoje nós corremos Batalha flash do outro lado, esse cara tá aqui só no cooper Vamos galera, vamos galera, vamos galera Eu não quero usar meu... Eu não quero usar meu... O general O general? O general, cara Nossa, o general deles tá aqui, velho Nossa, o general deles tá aqui, velho É, cuidado com esse spike, mano aí Agora os caras vão fazer as festas, esse cara tá virando de costas aí Eu não pergunto esse catapulto, faz eles largar com o ex-serve que você corre Como é que faz isso? Eu acho que tem um botãozinho embaixo que pode largar a Sage Equipment, tá ligado? Tá, sai daí general, isso vai acabar morrendo aqui, velho Tô chegando com a fúria de 3 mil portões no dia, vambora Seu general morreu, velho Como que meu general morreu ali, velho? Ah, mano, é o meu general, o meu... É seu rei? É o meu rei É que os caras que eu tenho que tá te seguindo, eles tem um projeto Então eles tá virando a bundinha pra eles Eu não acredito, velho, perdi o meu general à toa aqui, velho Eu volto, tô meio puto, hein Eu vou voltar pra você ver Não, não, não volto não Por que não? Porque não tem por que voltar, velho Super general não, não tem por que voltar, é seu rei, velho Ué, ele morreu, tem herdeiro Que isso, cara, se despreza, seu rei responde Sim Noooooooos, farpas Quem quer morrer, não vai pra ganhar, velho Os inimigos estão perdendo sua vantagem Morreu, morreu, exatamente O que está morto não pode morrer, velho Esqueceu essa frase? Não morreu, cara Só com os corações, só Vai pra Valvala Vai ser Celta Ó, Celso, ele foi pra... Pra onde é que solta o Zon? Isso aí? Céu Cara... Não pode ser Nossa, eu tinha... 2x0, duas tropas minhas lá Não creio, não creio Os homens estão perdendo e estão correndo para suas vidas Morreu, morreu Corro, guarda-se Corro, guarda-se Acabou o chão Não é que solta o chão Você morreu, morreu Morreu, morreu Tadinho Você tem a responsabilidade de jogar em seus ombros, de repente Corro, guarda-se Corro, guarda-se Corro, guarda-se Corro, guarda-se Vai ser Corro, guarda-se Tira aqui, pelo amor de deus, Tim. Por que raios? Nossa, perdi uma crop inteira de crossbow à toa. Nossa, parece que roubou o vento aqui. É bom. Tira aqui pra cá, cada um pega de um lado e eles vão subir para o lado. Tira aqui pra cá, perfeito que eles não arrumaram a formação. Vamos arrumar, esquece, 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 esquece. Errou, matou a saudade, matou a irmã. Sim, na verdade meu general gostava de matar o Romano, mas ele tá morto agora. Não, não, não. Vamos usar! Estou preparado! Oh, sim, vamos lá! Tô ficando irritado. Você tá mega puta-assim, porque você já morreu assim como eu fiquei. Não tô puto. Oh, o general ali, socando vocês ali, oh. Sim, estou ali com o piqueiro segurando ele. Tem que correr esse cara de machado aqui. Eu queria segurar o maldito só. Tira os dois negócios aqui pra tirar fatiga. Inscreva-se. Você tá rubbish! O Tom vaz аккуmassa! O General está vindo loucaço putaço pra cima do meu Disney. Boa! Sim. Quem vai passar correto agora é só porém piqueiro. Vai upcoming! Conseguindo o regra. Espere o meu amigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A fortuna de um inimigo está perdendo! B packaging! Eu sou uma evolução! Mas fugi a gente! Ele tem que morrer! É uma batalha cidade, ele morre de qualquer jeito. Ah, morreu. Pronto. Um general por um general. Tá de boa. Eu vejo mais que um rei por um general whatever. É verdade. Acontece, cara. Nas melhores famílias... Cara, coisas acontecem. Eu vou dar Indie Battle, que aqui não adianta. Nas melhores famílias o... É, os caras morrem, né, velho? Né, Aurin? Então tá correta a informação? Tá, tá correta. Vai lá. Já era. Tá, aqui, esta região, a gente vai ocupar ela também. Tá, vindo outro cara pelo mar ali, hein. Apareceu aqui. Duticals. Nossa força precisa de um novo líder, um comandante. Quem vai lá? Champion Rider. I'm a Rider. Mercador. Pô, Champion Rider é o melhor. Beleza. Nossa senhora, cadê minhas tropas? Onde é que foi parar tudo? Caiu na água aí. Nossa, velho. Morreu mais de... Morreu bastante gente aqui. É, Romano não dá pra ficar brincando de frente não, velho. Leva tudo embora. É, eu vou ter que voltar pra recuperar um pouco de tropa aqui. Como você tem crossbow, o esquema ali que você podia ter feito assim que bateu ali a linha de frente. Ao invés de você mandar eles atirar lá na backline deles lá, é você deixar eles de ladinho e ir estourando quem tá batendo na frente, tá ligado? Então, mas eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Aí é triste. Vamos colocar os Arqueiros aqui também. Eu vou deixar uma cropa um pouco melhor aqui. Você vai voltar pra cá porque a gente vai ter que pegar a nossa... Se bem que esse exército aqui é o que tá mais... Mais forte, vai ficar por aqui mesmo. Cara, como é que tá a guarnição de Aqua e Saxchiae? Puta porra. Tem um exército vindo aqui ó, viu? Dois? É, um é... naval, né? Não, porque tem aquele aí quando ele é em cima ali, do pessoalzinho na água. Quando é navio, navio não tem esse negócio. O que que eu tenho nessa cidade aqui de Narva? Militer, Limemaker... Nossa, não tem dinheiro pra converter, beleza, não tem problema. Pra recrutar aqui, o que que eu vou poder recrutar? Vou poder recrutar Axi Bend, Celtic Woodrunners e Celtic Spearman. Beleza, menos mal. Você aqui consegue... Consegue. Chega na cidade, então fica na cidade de boa. Não tem renda não, Matheus. Vou fazer uma frota melhor que essa aqui. Eu tô aí na medida do possível. Pra que que serve o... Pra que que serve o... A Priestess? A Priestess, ela faz principalmente duas ações. Que é encorajar a população e espalhar a religião. Encorajar a população, ela vai te dar ordem pública e você pode aumentar ainda mais isso quando ela subir de level. E espalhar a religião também. E se você tiver um povoado inimigo, ela vai desencorajar a população que tira a ordem pública e também vai espalhar a sua religião lá. Entendi. É... Killed in battle. Beleza. Acontece. Acontece. Pegamos um baita de um general. Aquilo general era forte, hein? Você vai falar assim, eu vou ficar triste. Por quê? Ele morreu, velho. Morreu? Mas é em guerra, cara. Mas morreu? Você tá mais triste por mim do que eu? Sim. Eu vou começar... Nossa. Eu tô até vendo esses dois exércitos vindo daqui, cara. Ué, eu não consigo andar você... Ah, esse aqui não é meu. Confundindo a minha sacerdotecação. O pior que bem na hora que eu falei, vou sair com o meu general. Ele saiu correndo e ele falou... E morreu. Toma, na bundinha. É. Mediolano... Nada. Minhas habilidades são suas. Isso aqui. Uma influência religiosa. Você pode vir aqui na frente, minha filha. Vem cá. Pra gente ver o que tem aqui. Exército de Hunos. Espião, cadê você? E o espião, ele só espiona. Ha. Ele consegue fazer aquele negócio também de... Deixa eu olhar aqui todos que eu não lembro. Pera aí. Ele tira o movimento do exército. Bloquear passagem, essas coisas. Isso. Aí pode infiltrar pra você ver o exército inimigo. E... Impedir que algum agente inimigo possa fazer alguma ação. Ah, eles tem as skills também. Agora que eu tô vendo. A minha frota não vai conseguir atacar a cidade aqui também, que tá sinistramente sinistra. Então eu vou passando reto aqui pra ver se eles conseguem fazer uma coisa desse lado aí. Já que tem uns exérteiros passando na água. Então... Vamos ver. Palo de ferro aqui em Pax Augusta. Rispalis. Enquanto que é a facção da Hispânia. Aqui nessa região não tem ninguém ali em Mediolano. E aparentemente tem um acampamento de Unus, ou de qualquer facção de Horda, do lado de Verona. O que me leva a crer que eles estão deveras vulneráveis. Deixa eu olhar um negocinho aqui em Lyria antes. Você está bem-vindo. Mas essa bem-vindo tem que ser um bem-vindo. Vocês vão ter dois povoados, no entanto. Prontos para ordens. Prontos para a batalha. Prontos para ordens. Mas... Tem guerra com Alamanos? Não mais. Tem guerra com Alamanos? Vamos lá, velho. Ah não, velho. Ai, velho. A limpeza é pesada ali, cara. Nossa, esse cara tem um montão de exércitos só de... De mercenários. Onde? Aqui na vira ou no que eu vou atacar Hum, pera, deixa eu analisar os arredores aqui pra ver se eu vou lutar ou é o automático, que depende Eu acho que eu vou segurar eles aqui no terror Deixa eu sair de cidade aqui agora, tá mais um Vamos segurar eles no terror um pouquinho aqui Aí no próximo turno vai começar a espalhar o negócio de novo aqui Dá pra colocar um negócio de ordem pública, já pode dar uma segurada também de novo Eu vou precisar de uma grana pra... Eu tava dando uma olhada aqui no território dos romanos E no fim das contas, sabe o que eu acabei pensando aqui, Zang? O que? Que eu tô lascado Por que? Os caras tão chegando com dois exércitos, eu com aqueles três exércitos tomei no fiofó Eu acho que não vai dar boa ali não, hein? Será que vai dar, velho? Confio no coração das cartas Cara, no coração das cartas eu até confio, não confio nas minhas espadas cegas Profundo 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 Ó, aqui de leia não tem nenhuma, mano, também Estrena Ó, demora isso aqui, demora isso aqui, demora isso aqui Ah não, Bruno A cada hora que passa as piadas vão melhorando, né? Agora eu já tô com dois dedos na bota, hein? Ah, agora eu já tô com dois dedos na bota, hein? Olha, eu tô entrando muito nessas terras aqui, hein? Nossa, lá em cima tem uma faca sobre, meu Deus, velho, os Lugins Rapaz, os caras vão declarar guerra em mim, com certeza Quem? Lugins, fica à direita da minha província principal, lá Na verdade, da província que eu peguei, embaixo da minha principal Não consigo ver Aqui, ó Ah, consigo, acho Lugins, aham, consigo Esse cara me odeia Que bom Sei por que eu sou uma pessoa tão legal Ah, mas tem defesa na tua cidade principal, ali não tem? Tem, tem Então põe esse daqui Governador também Autoridade, que a sua é horrível Outro governador Vambora Menos 57 de alimento ainda, situação tá tensa e dramática Mas iremos resolver Cara, tô tentando fazer alimento aqui, mas tá difícil também, velho É, que eu tô cuidando agora, tá menos 57 Não, é, vou só botar a bota Calçar a bota não, vou botar a bota Quanto que é pra conseguir esse negócio aqui em cima? Três mil Três mil, ok Bom, agora que eu peguei a província inteira, eu vou ficar pilhando esses arredores que eu não tenho Já que eu preciso converter essa última cidade, não tem dinheiro Por enquanto O que que os vandals tão do lado da minha cidade ali agora? Vandalizando Pera questão é uma questão do saqueando Sim Os caras saqueando com 20 é complicado, né? Não dá pra brincar muito com eles, não é melhor deixar eles levarem um pouquinho, né? A gente divide o ponto, não tem problema não Não vamos seguir isso, não é bom compartilhar, velho Sim Ah, e lá vem o bicho Lá vem o pato Não, não, não veio Vazou, vazou E não volte nunca mais Cara, eles abandonaram a cidade Ah não, tô dentro da cidade Pegar essa cidade aí acho que vai ser um pouco difícil É, é verdade, você cantou aí a música do Pão Então os caras já foram secos Termo of Office Office, Office, Office The Madness, maior nome de banda esse exército dos vandals Tá, tem que começar a colocar a galera aqui, né? Tribal Sheesh O pior é que ele parar pra pensar que os nomes que eu julgo da aleatória de exército É muito nome de banda, né? É muito nome de banda, velho É muito nome de banda, velho É muito nome de banda, velho Os angus Os espíritos da força Os consorts da friga Os ambros da ambra Os ambros da ambra Os irmãos da metal Os ambros da ambra Os ambros da ambra Os ambros da ambra Ai, por que não, velho Cara, não tem dinheiro eu acho Quanto que você precisa? 6.850 Quanto que você precisa? Eu tenho 6.548 Zang Pede aí, velho Cara Eu não aguento Essa terra prometida Tá me dando muito estesca Eu tô passando mal aqui Apresentão, só pra eu poder Eu tô com de novo De novo os 300 Eles acham que me engano É sempre assim, velho Nossa, quem é esse cara Que veio falar comigo aí Que eu não conheço? É um cara aí Não dá pra colonizar ainda Settle down soldiers Olha lá, não era 300 523 soldados Não, eu tenho 523 soldados? Tenho Tem, metade do exército Ué, eu quero colocar o exército inteiro aqui Ai, Jogo Por que que você não deixa? Deixa eu ver o que você está fazendo Ó, dinheiro eu tenho Colonizar Não dá O que que tá falando ali embaixo? Tá falando 6.400 6.800 6.875 Isso Você tem isso? Pelo jeito tem Eu vi ali Acho que você não tem não Ah, não, não tem Não tem não Não tem não Então, Zen, é mais 300 É, não é 300 Vai ter mais, velho Tesouro da esquerda Você tem 6.300 É o tesouro da esquerda? É Você precisa de Ah, verdade Você tem aí pra emprestar? Tenho Só que não vai te zoar no próximo turno? Não Ah, de novo esse cara estranho aí, mano Pelo amor Quem é? Moritex, velho Velho Você conhece ele Ele casou com a tua filha Eu conheço E corneou ela Ainda bem que você aceitou antes O cara pega a casa que tua filha, corneia ela e ainda pede dinheiro emprestado pra você, cara Esse cara tá fofogado, velho Nossa, finalmente, cara Finalmente, não tem nada na cidade, cara Pensa pela positiva, você vai ter que converter Ai, caramba, velho Tá lá, cidade O rei do real, ele morreu, velho Brutamente assassinado pela retaguarda Sim Tomou o famoso tapa na gostosa Cara, esse cara é genial Eu nunca escutei igual, não, eu acho, Matheus Se escutei, não lembro Cara, eu vou fazer uma O que que tem nessa tropa desse maluco aqui, velho Vandals Apareceu o Império do Oriente Aqui já na minha tela, hein Ô, Levi, boa noite, velho Eu não pretendo me estender muito aqui ainda, não Valeu aí Boa noite pra você Bom descanso, cara Amanhã também de volta Tudo der certo Tentar fazer um ambush ali Não adianta nem ver o... Aqui tá de boa Aqui, vamos continuar Diga, diga Só mais uma coisa Irratação, valeu Muito obrigado, senhor Senhor, senhor Tem que virar, hein Ô, eu fiquei criste, Zang Sabe o que que eu fiquei criste? Que o seu rei morreu? O meu rei morreu E não deu, tipo, nenhum aviso Que o cara morreu, mano Tipo, ele só morre e pronto A vida que segue Mas apareceu aí, você falou, velho Não, ele apareceu Que o pessoal do Office Fica meio putinho Não, mas aparece Tal pessoa morreu Uma mini animaçãozinha Do cara ser enterrado Ah, é verdade Aconteceu Esse cara já esqueceu Do funerador aí Eu nem lembro daquele cara Eu nem lembro daquele cara É boa, né É, na verdade Upcup Por todos Nossa Por favor Vire Vire esse aqui Quer dizer Manutenção em 6% Para todos os exércitos O gripado Por que o gripado Só o cargo mais alto Só Mas ele reduz Para todo mundo Para todo mundo Tá aqui Silvio Santos O gripado Real, a gente já escutou Até o Califórnia Não Eu gosto de música boa Tô louco, bicho Pô, Vitor e Leon Tô louco, bicho Tonico e Tinoco Aí sim Cara Bung, Helrin Tem gente pra cacete Defendendo aqui Ainda não consegui descobrir Onde estão esses exércitos Para arrumar Isso está me realmente Deixando encabulado Onde está o exército deles? É Então, eles estavam aqui Com uma galera Em Aquai 6T Essa cidade aqui Eu acho que eles foram Para a direita Mas eu acho que eles estão Indo para a direita Para subir ali Para Mediolanum Porque eles estão Em iminência de ataque Ali dos maluquinhos Alamãs Eagles é mó bom Eu não conheço É isso? Olha para as defesas Olha para as defesas Olha para o movimento Lads Com uma força Sempre incrivelmente incrível Siga atrás Smith 2.900 Poderia trocar Para esse negócio aqui Mas Smith bom É só level 3 Então dá para esperar Um pouco mais É verdade Eu tinha um Smith Sendo feito aqui Jútex Eu sei que meu cara Está atacando você Mas Obrigado Eu tenho que levar Minhas tropas Lá para a província Que tem Smith Para poder upar As armas Para você não É isso? O que? Eu tenho que levar Minhas tropas Lá para a província Que tem Smith Para poder upar As armas Isso Smith aqui Cara Meu irmão Está fazendo uma parada Muito gordo Pelo jeito O cheiro Está muito gostoso Nossa O cheiro Tipo Sei lá Deve ser Bacon Famoso Bacon Da madrugada Bacon E o teu Barco Nossa O teu barco Está lá no canal Já O barco Está viajando Hores Agora vamos fazer Esse aqui Eu vou ganhar Mais renda Na região Lá em cima Britânia Superior Aumentar 10% A renda de tudo Aumentar 5% Primeiro Aqui está 1 de saneamento Vou ter que melhorar 1 poço Depois Não vai estourar Está Hora de pública Está 8% Está de boa Cadê O Próximo turno Eu estou descendo com 20 20% Acho que Cara Vai dar quantos 1 2 3 Todas as Guardações Aqui embaixo Estão Sim Eu estou Vindo com 9 9 Bestas Quer dizer 10 Bestas E 2 4 6 Catapultas Cartago Nova Os caras odiavam tanto o Cartago E faz uma Cartago Nova Então Faz sentido Isso O Zang está realmente só passeando Com essas tropas Aqui Vocês não viram que ele está passeando Com os exércitos Vindo pela água É esse aí que eu quero pegar Entendi 11 bestas Por que 11 bestas Está contando uma comigo Estou louco Bicho Isso A mente ficou ruim no inverno Preciso melhorar mais meus poços Lógico Cara Eu não sei onde está o meu general O líder da facção aqui Com certeza ele deve ser um governador Agora É provável Nunca vai morrer Pode morrer de caos naturais Inclusive no turno seguinte Inclusive o que? Caos naturais assim Do cara que cornou minha filha E do nada Repedir dinheiro Sabe Cara Vamos deixar isso pra lá Não Vamos sim Será que eles vão cair na minha Vamos mudar de assunto Será que eles vão cair na minha armadilha aqui? Fiz emboscada? Fiz Qual que era a chance de emboscada? Cara Não vi Eu só fiz Então não sei nem se eles vão atacar Na arbo Tomara que eles ataquem Eu consiga pegar na emboscada É você viu Nossa Tô muito triste agora Acabou com a minha semana Já Boa O cara falou Não Vamos lá pegar Roma Vamos Tá morto É pra você ver Enquanto eles estavam fazendo o que? Plantando o que lá na terra Apenas F Apareceu um exército deles aqui Em Mediola E sai fora Subiu e desceu Coloquei o pessoal aqui nos offices Nossa A cidade de Mediola Onde Roma Tá comendo 130 de comida 130 do que? Comida Nossa Eu não sei nem como é que a ordem pública deles Tá tão positiva Minha comida tá começando Vai ficar boa aqui É Não mordeu a sua bait não Não Aqui só que tá meio ruim de comida Você viu que agora apareceu pra dar hitrun ali nos seus caras de machado Em Gordigala Você fez alguma tecnologia Fiz Então agora apareceu a opção Não Não dá pra Ah no Zaxi sim Deu 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 sim Mas eu vou esperar eles recuperarem Eu tenho que Eu tenho que levar todo mundo pra Lugdun Lugdun na verdade Pra Pra Recoisear eles Sabe o que é Recoisear né É óbvio Óbvio Aqui tem outro exército moscando na água Esse aqui eu quero pegar Porque eu acho que ele tá recrutando na ilha Pra mandar pra cá E aí eu vou tentar ficar interceptando Tá ligado Se der pra tirar uma das ilhas melhor ainda Tá aqui Recuperar E construir isso daqui Vou tentar manter na árvore Aqui eu vou tentar ir pra Avaricum Pra depois ir pra Lugdun Não perder a ordem pública Cara O Gurdigala Se alguém chegar lá pra levar É só levar Não tem nada lá É só uma terra Que a gente fala É nossa E pronto Saiu Pô mas é isso que importa Sim Vamos passar aqui Pros terrenos do Do Zang né Obviamente Glória a Deus Paz legal Sem cobrar Nenhum tipo de A vida cobra Por mim Boa O que que é isso aqui A hora de aventura é bom demais Você pega pra assistir na hora Esse desenho aí Você fica surpreendido Com a Tão longe que os caras vão Com a história A história é boa Muito boa Nossa Na última temporada Era só Acabei explodindo Cada episódio Esse aqui O Scrailer Vai lá pra caixa Prendo Principalmente Aquele Não sei se você já chegou Nesse Mas não é spoiler Nenhum É só o nome Do especial Que é o especial Do chamado Elementais Esse É de fuder Tá Eu vou ter que passar O turno Deixa eu ver aqui Como é que tá Os governadores Sim Matheus Tem uma plataforma Chamada As plataformas Boa Como é que eu mexo No governador Aqui O que que tem Nesse exército Ali em cima Além de catapultas Igual Nada Nada Brabo Eu tô trazendo Pra Pra reforçar Só Eu acho Deixar assim Eu acho Deixar assim Só pra ver Se dá certo É claro Que não vai dar certo Pô Por que não Até os caras Chegarem perto Tudo isso de cross O cara rejeitou Aqui um pedido Um pedido Um super pedido De De paz Quem Os malucos Aqui Que eu Ah Declare Join Meio que tipo Eu tô tentando Ganhar mais Dinheiros Com o que que eu posso Tentar ganhar Dinheiros Que gostam de mim Ninguém gosta de mim Eu gosto de você Verdade As ações gostam de mim Vamos tentar fazer Trade Beleza Vamos aceitar aqui O Trade Agreement Desse cara Que é o meu aliado Eu não tinha Trade Agreement O que que eu posso Vou passar O turno Que é finalizar O teu turno E deixamos Pra próxima Zang Pode ser Aí um dia desses Eu baixo Um dotinho Pra tentar Jogar com vocês Bixi Tem certeza que quer fazer Com sua vida Cara eu não me vicio Mais esse tipo de jogo Ah não é se viciar É só passar raiva Sim Por que não Dota É aquele leitinho Dota É Dota 2 Exatamente Como que já tá Minha biblioteca Jogar É eu sabia Que tinha que instalar Jogo Já mandei Instalar Estamos condenados Vocês estão Condenados Mesmo Porque eu não sei jogar É óbvio Virei o Harry Virei o Harry No Dota 2 Do que no LOL Não Porque eu não vou jogar Online Você acha que eu vou jogar Dota Online É tipo tibia As coisas você esconde O que você joga Chegou outra bot Vamos ver O que é isso? O Jake Ter 5 filhos É o menor Das coisas bizarras A gente Cadê? Saquear 2.500 Financiar essa pra nós aí Pra arrumar não Pegou e vazou Por que não deu raio? Não é pra pensar Perco o movimento inteiro É verdade Eu quero muito que esses caras tentem atacar Mas eles não vão vir Desbloqueei esse aqui Esses caras estão vindo aqui do Ajax Eu acho que eles estão recrutando em Ajax E passando pra cá A gente também próximo de Roma Roma é aqui assim Exatamente Exatamente Não tá tão longe Minha Pris não pode dar Depois que eu não liberei o negócio com ela ainda Olha aqui um exército de granílias Boa Led o terceiro Augusta Cheio de mercenário Nós estamos atacando eles aqui Ali na península Ibérica Os Juts estão tentando Eu acho Pelo que eu tô vendo Eles estão com dois exércitos ali Três É Os Juts ali Estão dando Problema pra eles Sim É bom Porque se não quiser pegar A gente por trás ali Só por isso que eu tô seguro De avançar aqui Senão eu tava voltando Algum Pelo menos Como é que tá a fertilidade Dessa região aqui Porque os Hunos devem ter devastado Esse aqui é horror Não consigo arrumar O meu bagulho de comida Quatro de fertilidade Que bagulho de comida Ó A minha comida lá em cima E aqui embaixo Tá muito ruim Quer dizer Lá em cima Tá verde e amarelo Tá marrom mesmo Mas Aqui embaixo Tá horrível Ah tá horrível também Não Consegue ver minha comida? Sim É a fertilidade Na verdade Não Fertilidade é uma coisa Comida ou outra Fertilidade aqui Tá muito boa Oi? Se falou verde Achei que você tá falando De fertilidade Ah não Tô falando de comida Que é verdinho Também lá em seu Só que Comida você não consegue Ver minha tela de comida Não é não Tá Aí vou ter que colocar Um poço aqui Pra contra-atacar Esse negócio É meio que tá resolvido Aí juntar agora Pra converter Essa de liga Eu preciso de Quatro mil e três centos Se eu pego no próximo turno Tá Esse aqui tem que deixar Mais rápido possível Level três Que Os donos passam aqui Com vontade O Warnson dá pra defender É O cara tem entrado no cargo Ele que reduz a manutenção Ajudou bastante Sim Você tá ganhando quanto por turno? Dois quinhentos Nossa Muito pouco né Eu tô ganhando Sete Desculpa aí o Rico Mas eu não sei Eu acho que eu tô Upando muita 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 cidade né Tem que fazer mais Mais tropa Você vai fazer tropa Uma coisa pra sua renda Ok O que é O que é O que é O que é Você quer fazer minha renda Ali você não viu Marca aí Não vi O que é Cara eu não tô vendo Marcação nenhuma Ah tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo É uma boa Foi boa Demorou 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 Ô Grombrin Para de me explanar Para de me explanar O cara tá com 7 mil de renda Pedir dinheiro Não me presta mais nada Não É porque eu Ganho muito Mas gasto muito Absurdo Eu ganho muito Mas eu gasto muito É isso que acontece Eu vou pegar aqui Minhas taxas Vou aumentar no maço Plau 5 mil Check it 5 mil e revolta Por todos os tempos Tudo né Tudo revolta Meros detalhes Não Mas acho que A próxima jogatina Que a gente fizer Ela vai Vai ser massa Nós vamos Chega em Roma No próximo dia Provavelmente Eu acho que sim Eu sempre terminei Essa pesquisa aqui Dos meus Na elite ainda Ah não Elite Norte Warriors Aí a gente vai ter uma Infantelha muito boa Para bater de frente Com os co-hordens Ah vai vir Deixa os juros acumular Matheus O juros da Jota É mortal aqui Ô louco Cara Pare Vocês estão Criando Vocês estão Cobrando ao vivo Sempre será ao vivo E os danos morais Já foram feitos A minha pessoa Como assim Dota Dota E aí E aí Volv É Dota Eu estou Baixando Dota Aqui Chama todo mundo Fichar um time Para todo mundo Passar vergonha Bruxa Ué Peguei Peguei aqui De cantinho Eu vou Eu vou dar automático Aqui É emboscada Quer ver Emboscada Cara Vamos ver Emboscada Vamos ver Emboscada E morreu Vai morrer Mais um general Eu sou Mais um general Tchau.